Quer comer meus pintos, ué? Não acredito, não. Ó, e tu não come esses pintos? Mas olha só, escalando. Ó, gato invocado, ó, gato desmantelado, ó, gatinho desajeitado, fofinho, bonitinho, cheirosinho. Cuidado dos meus pintos, rapaz, tu tá muito andando aí por cima. E se não tiver manha de profissional, não entra, não. Beijando a minha boca e apertando a minha nuca. E ai, quero mais, e eu vou beber veneno. Beijando a minha boca e apertando a minha nuca.